Galera, a venda de skin que acabou de acontecer vai chocar todos vocês, mano. Essa skin de AWP Dragon Lore acaba de bater recorde. É a ALP mais cara já vendida na história do CSGO. A gente vai analisar aqui a história por trás dessa skin que acaba de ser vendida por mais de um milhão de reais e foi literalmente um negócio da China. Galera, essa skin que vocês estão vendo aí no inspect do CS2 é a única AWP Dragon Lore com 4 Eyeball Powers holográficos do CSGO. Essa skin tem uma história interessante. Ela não era a única no mundo. Perceba aqui no Float Database tem uma segunda AWP Dragon Lore só que está no inventário banido, tá? Isso aconteceu há exatamente 490 dias. Então, desde essa data aí, essa primeira Dragon Lore aqui 0.00003 se tornou a única do mundo. E, pois bem, desde que eu comecei a comprar skins High Tier eu comecei a conhecer alguns colecionadores que também compravam e vendiam skins High Tier e eu conhecia o antigo dono dessa AWP Dragon Lore. O nome dele era Kiwi, né, na Steam. E ele me disse uma vez que ele tinha uma oferta muito boa de 215 mil dólares aproximadamente um milhão de reais aí mas que ele não queria vender essa AWP Dragon Lore por apenas 215k dólar. Foi então que ele continuou anunciando e hoje ele completa a venda dessa skin por meio de um middleman, que é o Metal Cat. Inclusive, foi o vendedor da minha faquinha Blue Jam. E o Metal Cat acabou de conseguir um comprador chinês para essa skin que pagou 265 mil dólares. Meu Deus. Estamos falando de 1 milhão e 300 mil reais por essa skin de AWP. E você pode até pensar que esse preço tá fora, que tá caro demais só que na realidade não tá caro demais, tá? Esse preço é mais ou menos o preço dos stickers aplicados aqui nessa skin que estima-se que hoje o iBipower tá custando em 60 mil dólares, né? Então, 60 vezes 4 a gente estaria falando de 240 mil dólares o preço dos adesivos, né? Tipo, mano, chegou num nível assim, um sticker de CS que ninguém consegue acreditar mais. Só que é real. Essa skin acaba de ser vendida. E o preço realmente me espantou. 300 mil reais acima do que eu achei que ela ia ser vendida, tá? Achei que 1 milhão de reais já era o suficiente pra essa skinzinha. Mas esse fato aí de ela agora ser a única do mundo dá uma levantada no preço, né? E, pois bem, o novo dono dessa faca é chinês, por isso que eu falei que literalmente era um negócio da China. E o perfil dele aqui se chama Pensal Pig. Inclusive, eu descobri uma coisa desse comprador. Ele comprou, recentemente, uma faca idêntica à minha. Que é essa Karambit 442, que inclusive tem o mesmo float que a minha. Acabou de comprar uma faca igual a minha, velho. E, como se não bastasse, agora ele tem também essa Dragon Ball aqui com 4 iBipowers. Esse colecionador chinês aqui tá vindo com tudo. Quer nenhum vídeo do ventana dele? Deixa um comentário aí embaixo. E, bom, a história que eu tenho pra contar é um pouco triste, que é o seguinte, cara. Ao ver esse tweet e perceber que essa Alp Dragon Ball tinha sido vendida, eu lembrei de um chinês que 2 anos ou 2 anos e meio, algo do tipo, me ofereceu essa exata skin de Alp Dragon Ball. Só que o preço era muito mais baixo. Ele me ofereceu, na época, por cerca de 50, cerca de, no máximo, 55 mil dólares, tá? A cotação aí do dólar, do yuan, do real muda, né? Então, assim, eu não lembro certinho como é que era 2 anos e meio atrás. Só que eu lembro que era cerca de 50 mil dólares e hoje essa skin acaba de vender por 265 mil dólares. Ou seja, quem comprou ela lá atrás, quando foi oferecida pra mim, lucrou um milhão de reais e segurou esses dois aninhos, velho. Tipo, eu dou risada porque, cara, é muita grana, tá? Na época já me parecia muita grana, né? Mas, assim, tinham outras skins que eu gostaria de pegar naquela época, né? Tipo, essa faca aqui que eu tô hoje. Por isso, eu acabei passando a oportunidade de pegar essa Alp. Na época, também, ela não era a única no mundo. Existiam duas idênticas. Então, talvez ela não era tão interessante e tão cara, né? Comparado com o que ela é nos dias de hoje. Por se tratar de uma skin única. Por ter sido usada pelo Monas e por ter sido usada pelo Simple. Por ter aparecido aí em vários livros. Essa daqui se tornou uma AWP lendária do CSGO. E agora encontra uma nova casa, um novo dono. E eu não acho ruim, de jeito nenhum, que ela foi vendida por esse preço. Porque eu quero mesmo que os adesivos e as skins com adesivos continuem vendendo. Pra isso, a gente precisa de demanda. A gente precisa de pessoas dispostas a pagar. E esse chinês tava disposto. Um milhão e trezentos mil reais por essa skin de AWP. Galera, onde estamos chegando? As skins do CS estão subindo incontrolavelmente. Bom, foi essa a notícia do dia, cara. Eu tô impressionado com esse valor de 1.3 milhão de reais. O que você acha aí? Será que o comprador tava muito interessado e acabou dando overpay? Ou será que é o preço justo? Levando em conta que cada adesivo colado ali vale uns 60 mil dólares. E temos o preço da skin de AWP Dragon Lore, que também não é nada barata, né? De qualquer forma, espero que eu, um dia, possa vender uma skin por mais de 1 milhão de reais. E realizar um lucro bacana. É o meu foco no futuro com uma nova skin que eu vou pegar em breve no inventário. Mas, segredo, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece também de deixar um like aí embaixo, que ajuda muito. E fica com o patrocinador, que é o Skins Monkey, o melhor site de trocar skins de CS. Falou! Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. E aí, você quer ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus da 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 bôn